Meus amigos, eu sou o Ronaldo Gottlieb e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é uma cobrança abusiva. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Ronaldo, você fala que isso é cobrança abusiva, mas como é que eu identifico isso de verdade? Antes de mais nada, eu queria lembrar a todo mundo que esse é um canal que precisa, como todos os outros, ser divulgado, para que ele possa alcançar mais e mais pessoas, ser compartilhado. Gente, com certeza muitas das pessoas que hoje estão vivendo um problema, que talvez você viva, não sabem da existência desse canal, portanto não conhecem os seus direitos, estão sofrendo de modo desnecessário. Se você puder, compartilha a existência desse canal, divulga na sua rede, vamos ampliar o nosso alcance, vamos ajudar mais e mais pessoas. E se puder também, clica no sininho que você vai ser sempre avisado de novos vídeos aqui no canal, tá certo? Então vamos retomar o nosso assunto. A pessoa diz assim, Ronaldo, eu estou recebendo muitas ligações por dia. Aí eu respondo lá no YouTube, isso é cobrança ilegal, isso é cobrança abusiva. As pessoas dizem assim, Ronaldo, mandaram um SMS dizendo que um oficial de justiça vai entrar na minha casa e tirar os meus bens. E eu respondo, isso é cobrança ilegal, isso é cobrança abusiva. Ronaldo, disseram que o meu nome está indo para o cartório, está indo ser protestado num cartório. E eu vou responder sempre a mesma coisa. E eu percebi, nessa troca de informações, que muitas pessoas não entendem exatamente o que é uma cobrança abusiva, o que é, melhor dizendo, legalmente uma cobrança abusiva. Existe na lei isso? Existe, gente. Hoje nós não temos ainda uma lei completa aplicada ao devedor. Mas temos várias pequenas leis e uma grande lei, um grande diploma legal que aborda muitas das questões que dizem respeito ao direito do devedor. Eu estou falando do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. E aí nós vamos adentrar na questão da cobrança abusiva. Eu separei aqui o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, que diz exatamente o que é uma cobrança abusiva. Vamos ver, gente. Vê se vocês concordam comigo. O artigo 71 diz o seguinte. O artigo de Defesa do Consumidor é considerado cobrança ilegal. A penalidade, detenção, pena de detenção, de três meses a um ano e multa. Gente, não tem dúvida. Usou de afirmação falsa. Ah, o seu nome foi protestado no cartório. Atrapalhou o seu trabalho, ligações repetitivas. Descanso ou lazer, você está em casa. E o SMS, as ligações. Coação, quando ameaça, o oficial de justiça está indo aí. De acordo com o Código de Processo Civil, o artigo 72 e... Desculpa. O artigo tal em 72 horas vão tirar os seus bens. Isso é ameaça. Isso é coação. A gente não precisa ficar enumerando aqui item por item. Qualquer situação em que você se sinta ameaçado, coagido, constrangido, qualquer situação que atrapalhe o seu trabalho, descanso, lazer, é cobrança ilegal prevista no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Então, gente, acabar com essa história de eu estou desesperado, eu vou me suicidar, vão acabar comigo, eu estou morrendo de vergonha, você está devendo, você tem direitos. Acompanhe aqui no canal, tem vários vídeos sobre os seus direitos, vários vídeos que ilustram essas situações. Manda um e-mail para mim, escreve assim, quero ser financeiramente feliz e você vai participar do nosso projeto, do projeto Financeiramente Feliz. Eu vou te informar como você faz para participar desse projeto, muito interessante, está resolvendo a vida de muita e muita gente. Enquanto isso, lembra, mais uma vez eu vou pedir a você, compartilhe a existência desse canal. É o único que fala de direitos numa linguagem muito simples, muito acessível. É o único que trata do devedor como um merecedor de direitos, porque ele é merecedor de direitos. Compartilhe a existência desse canal para que pessoas que estejam aí vivendo esse drama possam também conhecer, possam se tranquilizar, possam aproveitar esse conteúdo. Conto com você, aperta o sininho também, clica no sininho para ser avisado sempre das novidades. E manda um e-mail para mim, quero ser financeiramente feliz, vem participar do projeto Financeiramente Feliz. Eu te digo como, é muito simples. Eu vou ficando por aqui, sou Ronaldo Gottlieb e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau!